Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na fila do Vaticano, eu vou mostrar pra vocês que tipo assim, né? Vai da esquina lá pra mostrar. Vou mostrar. A gente ficou quantas horas esperando, deixa eu ver. Desde que abriu, não. Desde que abriu, a gente ficou 40 minutos esperando a fila, mas a fila andando assim, né? E olha, chegamos. Olha que lindo ali atrás. Tudo que é lindo, gente. Vamos passear porque aqui é muito grande, tem muita coisa pra ver. Gente, eu esqueci de falar que hoje é o último domingo do mês, hoje é 31 de agosto, então é de graça. A gente não passou pela bilheteria, a gente entrou de graça. Este é o Museu Pio Clementino, muito lindo. E aí 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 Se inscreva no canal Estamos aqui numa área super vazia do museu, gente Olha a vista A vista de Roma, olha a vista, gente A vista de Roma, olha a vista, gente Olha a vista, olha a vista Olha a vista, olha a vista E lá, olha, lá no final é o... Olha a vista, olha a vista, olha a vista Que a gente estava ontem Olha, gente, uma life da Vivara ou da Pandora, olha, várias Imagina o Priscila Olha que linda Essa coroa, sei lá como é que chama De folhas E aí 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 Estamos saindo agora Saímos do... Da Capela Sistina E aí E aí E aí E aí Cada imagem Mas Númerou duas horas para ver tudo Vale muito a pena, gente É um museu maravilhoso A gente está aqui A gente está aqui num restaurante que fica entre o Museu do Vaticano e a Piaça de Pietro, não sei falar E olha o que a gente pediu aqui nesse restaurante Você pediu alguma coisa? Quatro estações Quatro estações, não sei falar E esse? É um pepe de gelo Eu estava louca para comer uma pizza de frutos do mar E é o que vou fazer agora Delícia Estamos em la Piaça de San Pietro A Praça de São Pedro, gente Olha isso Pay attention everybody Muito lindo E aí E aí E aí E aí Música Olhem, eu estou pingando de suor Eu tive que pagar 5 euros por causa disso aqui Eu tive que pagar Porque ó, não pode mostrar o ombro E tem que estar com o vestido até o joelho Assim né, eu estou pelo menos Vai até o joelho Não pode mais curto, tem que tapar E eu não tinha nada para tapar Ai minha situação, ai meu Deus Mas é bom também porque protege minha cabeça do sol depois Porque eu não aguento muito sol A gente subiu, pagou 5 euros Para subir a pé Meu Deus A gente pagou 5 euros para subir a pé A capela Olha só, olha lá embaixo As pessoas lá embaixo e eu aqui Eu e o Bruno aqui Essa grade atrapalha muito né Tinha que ser de vidro Né Essa grade mais aberta Era 5 euros para subir a pé E 7 euros para subir de elevador Terminamos de subir Só que assim ó, apaguem o elevador Se vocês quiserem Porque subir pela escada Além de ser claustrofóbico Nós temos que subir É, ele falou que O Bruno está falando que Para ver a catedral por dentro Lá de cima Pode ir de elevador Mas aqui Não Tem que ter muita disposição E não ser claustrofóbico Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém. Acabamos de sair da Piaça San Pietro. Gente, é muito cansativo. Meu Deus. Olha, a gente ficou da 1,15 até as 13,30 lá dentro. Porque além da gente subir na cúpula, a gente subiu até o topo da cúpula. Lá em cima, a pé. A gente pagou 5 euros pra ir subir a pé. Aí lembra aquele casaquinho, aquele cachecol que eu comprei? Então, eu vendi pra uma moça que não podia entrar também. Na mesma situação que eu, eu vendi pra ela por 5 euros. Ah, e agora meu marido comprou... Bem podrinho. Bem podrinho e 4 euros. 3. Ai, que podre. E aí agora a gente vai aqui, ó. Que é o Castelo de Santelmo. O sorvete é gostoso, mas muito pouco. Desculpa, eu não tô olhando pra vocês, né? Eu tô olhando pra cá. Tá errado. É aqui que eu tenho que olhar. Beijo. Acabamos de sair do Castelo de Santelmo. A gente não pagou o museu pra entrar. Porque... Porque não, gente. Meu Deus. Chega de museu. São... São 4h10 da tarde. Chega de museu. Eu não aguento mais. Agora a gente vai procurar uma loja. Porque eu esqueci meu carregador de celular no Brasil. Celular não. De máquina fotográfica no Brasil. E a máquina vai começar a perder bateria. Ai, meu Deus. Tomara que a gente encontre. Porque se não encontrar... Não tem foto com máquina boa. Pra viagem inteira. A gente ainda só tá numa cidade de sete. Então só pra vocês terem uma noção. Então estamos aqui, ó. Ali atrás. Tá a Basílica de São Pedro. Pra lá agora a gente vai. Pra ir nas lojas. Eu tô exausta. Meu Deus. Meus pés tão explodindo de dor. Ai, tá tudo bem. Tudo bom. Graças a Deus. Nossa, tô muito feliz. Estou acabada. Olha o meu cabelo. Ai. Tchau. 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 Oi, estamos aqui na praça de Pololo, não, é Popolo, estamos na Vila Borghese, que é o Central Park de Roma, mentira, não sei se é o Central Park, mas é o maior parque de Roma, né, ali atrás tem uma galerinha no Mirante e aqui é o parque, olha que lindo, ele é bem lindo, eu gostei, eu tava pensando que depois você vai no Central Park, qualquer coisa é qualquer coisa, né, mas eu achei bem lindo, vou mostrar um pouquinho pra vocês, que já são 10 para 7, olhem que lindo aqui, olhem só. Gente, aqui é muito legal, a vibe aqui tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, a criança brincando de bicicleta, de patins, de carrinhos, assim, esses de passeio e esses, olha aqui ó, esse negócio aqui automático, é tudo, tudo, e pessoas fazendo apresentações de patins, meu, valeu muito a pena ter vindo, eu tô adorando. E o cara faz É, um balé, olha só, aqui tem um parque de diversões, e ele tem uma casa muito louca, gente, que parece que saiu assim, sei lá, de um filme de conto de fada, assim, meu, que lugar massa! Música Música Gente, vale muito a pena vir aqui, sério, venham, 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 quem vier pra Roma tem que vir aqui nesse parque, olha que amor, não vai virar, não mostrou o pônei, estamos na rua Vitorio Veneto, muito chique, gente, amei! Então é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo, né? Tipo, porque tem que encerrar e eu já tomei banho e esqueci de encerrar antes do banho Então é isso, gente, quem gostou desse vídeo, coloca legalzinho aí pra mim Por favor, se inscreva no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteado feitos com muito humor pra vocês se inspirarem E agora eu faço tags, vlogs, DIY e muito mais Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu facebook, meu instagram e meu twitter que eu sempre atualizo lá, tá bom? Vejo vocês no próximo vlog e vamos para a Pisa Tchau!